Com vocês, 5 participações da Marília Mendonça que ainda serão lançados! Esse vídeo tá muito bom, roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, já vai deixando dentro do like, hein, rapaz! Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo, se você gosta de conteúdo da Marília Mendonça, Já deixa o like aí, também é muito importante para o nosso trabalho Se inscreve no canal pra você receber vídeos novos, aqui a gente fala tudo sobre a música sertaneja Hoje é curiosidade, mas a gente fala de notícia, polêmica, análise de disco, tudo sobre a música E segue a gente lá no Instagram, tá bom, turma? A gente posta muita coisa massa por lá também Bom, vamos direto ao assunto, né? Quem não gostaria de ter uma participação da Marília Mendonça na sua música, não é verdade? O impacto que isso gera é monstruoso! Ultimamente a gente viu alguns feats dando muito certo aí, como a música Você Tá Preparada, do cantor Tairone Foi um sucesso absurdo essa música, tanto no YouTube como no Spotify Se você não lembra dessa música, confere aí Deu muito bom pra carreira do Tairone, que já tinha uma carreira muito bem estabelecida, né? Tanto é que após essa música ele demorou um pouquinho pra lançar E depois ele acabou vindo com uma música muito boa também Que é a Dieta Forçada, do mesmo DVD É uma música muito boa que eu vou colocar o link aqui pra vocês conferirem Confere o trechinho Outra música que deu muito certo foi a música Vai Lá em Casa Hoje, do Jorge Henrique Rodrigo A música tá em segundo colocado no Top 50 Brasil, né? Essa música que teve a participação também da Marília Mendonça Música muito boa Participação da Marília sempre fazendo a diferença, né, turma? Aí algumas pessoas me perguntam Qual são as próximas participações da Marília Mendonça, né? Que faltam ser lançadas, né, turma? E eu vou passar agora pra vocês 100 participações que serão lançadas com a Marília Mendonça Bom, turma, em quinto lugar vamos começar com eles Dom Vitor e Gustavo Pra quem não sabe, o Gustavo é irmão da Marília Mendonça Algumas pessoas estão... Ai, ela acabou, né, acontecendo esse acidente Não tem que mais lançar a música Turma, pelo amor de Deus, é o legado da Marília Mendonça Tem que ser lançado mesmo Tanto é que o Gustavo, irmão da Marília Mendonça Que, pra quem não conhece, é uma dupla nova, né? Dom Vitor e Gustavo que já entrou pra Workshow Ele vai lançar a música Calculista Que no caso vai ser nesta sexta-feira, turma Eles estão lançando algumas artes e tudo mais Eles já lançaram uma música também deles E vale a pena a gente colocar um trechinho aqui Em quarto lugar, participação com ele Lucas Lucco, um cara que eu gosto demais E quando eu conheci o Lucas Lucco A minha visão sobre ele mudou totalmente, assim, turma A gente vê o Lucas Lucco bombadão, tatuado, né? Pensa que ele vai ser uma pessoa mala Sei lá, a gente vai criando coisas na cabeça Quando eu conheci o Lucas Lucco, cara É um dos caras mais sensacionais, assim De todos os artistas que eu já conheci É o Lucas Lucco E eu gosto muito, acompanho ele desde Pac-Man Quem não lembra, né? Exatamente Então, o Lucas Lucco tá lançando um DVD Inclusive, muito bom, rolê diferenciado Que tá sendo trabalhado a música Mordifonic pra mim Está entre, se não for a melhor Está entre as melhores do álbum Pra mim é a melhor do álbum Eu não vi ainda da Marília De todas as lançadas Até hoje, pra mim, a Mordifone É um grande sucesso Tanto é que é a música que está sendo trabalhada O Lucas Lucco ainda não falou Se vai ser lançada a música ou não Mas acredito que ele irá lançar a música, né? Ele acabou postando uma frase nas suas redes sociais Postando essas fotos aqui Com a Marília no dia da gravação também Então, vamos esperar essa música com o Lucas Lucco Em terceiro lugar, Marília Mendonça participou do DVD Do novo DVD Porque faz tempo que essa dupla não grava DVD Se não me engano, hein? Se não me falha a memória A dupla Guilherme e Santiago Eles que são ícones aí, né? Na música sertaneja Gosto muito da dupla Gosto muito da sonoridade da dupla Eles acabaram lançando, gravando na real, né? Um DVD com diversas participações Gustavo Lima, Bruno Marrone, Gustavo Mioto Turma, não vou lembrar Guilherme Benuto, Diego Vitor Hugo Porém, tem uma que todo mundo está esperando, né? Que é a participação da Marília Mendonça Tem um trechinho aqui Que a gente tem com exclusividade Onde a Marília participa do DVD Do Guilherme e Santiago Eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Ainda não tem previsão de lançamentos, tá, turma? Mas acompanha aqui o TV Meu Senhor Tanej Principalmente o nosso Instagram Que quando sair A gente vai lançar pra vocês, tá bom? Em segundo lugar A gente pode ficar um pouquinho triste Ou não Porque a gente não sabe Se vai ser lançado mesmo Porque o Zezé disse Que não vai lançar a música Ele vai entregar o material Pra mãe, a dona Ruth A mãe da Marília Mendonça E aí a dona Ruth vai decidir O que ela vai fazer Ou não Fez um feat aí Com o Zezé de Camargo Inclusive saiu um trechinho Se não me engano foi no Fantástico Dessa participação Mas a música não será lançada Desde que a dona Ruth Libere, né? Porque o Zezé já deixou Muito bem claro Que não vai lançar a música Vai entregar o material, né? A obra Nas mãos da dona Ruth Vamos torcer pra dona Ruth Liberar Esta moda Em primeiro lugar Pra mim A música que todo mundo Está aguardando Que é a participação De Hugo e Guilherme Isso mesmo, turma Eu estava presente No DVD Inclusive tem que agradecer Todo mundo aí Do Guilherme O Hugo O Matheusinho Produtor dos Meninos Que pra mim É um produtor Número um aqui Atualmente no Brasil O cara Fenômeno ali Ainda mais na gravação Você tem que ver O perrengue que aconteceu Ali, turma No after Do DVD do Guilherme Ele estava ali Resolvendo tudo Eu estava observando Bom demais O DVD do Guilherme Está sendo trabalhado A música Oi Deus Né, turma Porém Lá na gravação do DVD Eu já tinha falado No dia lá Já tinha falado no dia Nos stories Eu vou ter que recuperar Alguns stories aqui Pra mostrar pra vocês Mas Quem não me segue Segue lá no Instagram Pra mim A melhor música Eu falei É com a Marília Mendonça E também Tem o do Gustavo Lima Também, né Mas pra mim A com a Marília Mendonça É uma porrada Que é a música Malfeito Também saiu um trechinho No Fantástico Eu não vou colocar aqui Porque Eu acredito que a dupla Quer manter a surpresa E tudo mais Quem viu Viu lá no Fantástico A música Malfeito O Guilherme Participação de Marília Mendonça O Guilherme Já falou Que a música Vai ser lançada Em janeiro Porque a música Oi Deus Está sendo trabalhada agora Então vamos aguardar Pra mim A música Mais aguardada De todas Malfeito O Guilherme Fit Marília Mendonça E aí turma O que vocês acharam Desse vídeo De curiosidades Eu vou tentar trazer Mais vídeos De curiosidades Como este Comenta aí abaixo Qual a música Que você está aguardando Dentro Dentre dessas Top 5 E também Se eu deixei Alguma participação Na Marília de fora Comenta aí abaixo Turma Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu gosto demais De fazer vídeo Desse jeito Aqui Vídeo de curiosidade Deixa o dedo No like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Apertando o botão Para se inscrever Fala E aí